Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu não sei se vocês repararam, mas Junho está prometendo, cheio de lançamentos, só estreia, só coisa boa. Então agora a gente vai para as notícias da semana. Após o extremo sucesso de WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, há uma grande expectativa para o próximo lançamento da Marvel, Loki, que vai estrear essa semana no Disney+. Nesta nova série que ocorre após os eventos de Vingadores Ultimato, o temperamental vilão Loki, que a gente ama, retorna para o seu papel como Deus Atrapaça. E diferente dos seus dois antecessores, Loki lançará seus episódios semanalmente, todas as quartas-feiras. E como vocês sabem, Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Então nós estamos num mês festivo, colorido, apesar de todas as situações que nós estamos vivendo. Sejam elas políticas, sociais, econômicas e até mesmo essa questão da pandemia. Mas no dia 10 de junho, chega aos cinemas o filme brasileiro Quem Vai Ficar com o Mário. Estrelando Daniel Rocha, Letícia Lima, Felipe Habib e Nani People. E com música tema de ninguém mais e ninguém menos do que a nossa mãe, a nossa querida, maravilhosa, Pablo Vittar. Quando o Mário viaja para visitar a sua família, ele decide se assumir para o pai conservador e contar que mora com o namorado. Mas o seu irmão mais velho acaba estragando seus planos e, além de tudo, o pai de Mário quer que ele assuma a liderança da cervejaria da família. E assim, Mário acaba se envolvendo em uma confusão. E deixa eu falar, eu já assisti esse trailer completo e o filme promete ser engraçado e, né, tocar o coração de todo mundo. Mas a pergunta que não quer ficar lá é, e aí, quem vai ficar com o Mário? Da Broadway para as telonas e telas de streaming. A adaptação do musical de Lin-Manuel Miranda, In The Heights, chega aos cinemas e ao HBO Max, simultaneamente, no dia 10 de junho. O filme é um musical maravilhoso e espetacular ambientado no bairro de Washington Heights. Com Anthony Ramos, conhecido pelo musical Hamilton, como protagonista Osnavi. Lembrando que Osnavi, originalmente, foi interpretado pelo nosso queridíssimo Lin-Manuel Miranda. Osnavi é dono de uma bodega do bairro de Washington Heights e ele sonha em viver, em ter uma vida melhor. E aqui no Brasil, em um bairro de Nova York, deve estrear nos cinemas no dia 17 de junho. E no dia 11 de junho, na Netflix, a nossa queridzinha, chega finalmente a segunda parte de Lupin. Na continuação da série, a Sam tenta encontrar o seu filho, Raul, e ainda recebe uma ajuda inesperada para conseguir desmascarar o vilão. Ah, e essa daqui eu fico até emocionado, eu fico fofinho. A segunda temporada de Love, Victor, Com Amor, Victor, série do mesmo universo do filme Com Amor, Simon, finalmente chega à plataforma ULU no dia 11 de junho. Nessa nova temporada, Victor e Bendy resolvem assumir o seu romance e torná-lo público. Mas com isso, vem as dificuldades de Victor em ser aceito pela sua família após contar, né? Após assumir para os pais que é gay. Mas estaremos lá, torcendo pela felicidade, pelo amor e para que tudo dê certo para Victor e a sua família e o seu namoro com Bendy. Porque, ai gente, com amor, Victor. Bom, vocês repararam que só tem coisa boa, só tem coisa maravilhosa vindo por aí, né? Então que junho continue trazendo só lançamentos maravilhosos para a gente. Muita arte, muita cultura, muito conteúdo. E principalmente a vacina, para que logo nós possamos ter novas novidades. Continuem nos acompanhando aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Ou, se vocês preferirem, no nosso site, artesview.com.br. Um beijo, meus anjos. Até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho